É Samec e Aroldo pra governar, Aroldo e Samec e o Lula lá Vou ser o Tonelli, meu senador, tô fudido, Samec e meu governador Uma estrela clareira, meu parada, é Tonelli, é Samec e a Lula lá Vem que a gente voa do meu Paraná, é Samec, é você É gente do PT, pode convidar Todo é Samec, repito Samec pra anunciar Pra que nossas mãos prontas pra governar Samec, terrível contra os corruptos, mas só contra os corruptos